No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Max, tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar Aí, caralho! O naranara, naranana Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar Aí, Raí Gui Max! No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Max, tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sarrar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar 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 no cano É o Gui Max! Pega a visão, hein! Olha ele aí, hein! Olha ele aí, hein! Toa Gui Max que manda na favela No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Max, tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar Aí, caralho! Vem sentar, vem sentar No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Maxi tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sarrar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano É o Gui Maxi Pega visão, hein? Olha ele aí, hein? Toque Max, que o bando na favela Na-na-na-na-na-na-na Toque toque Max, que o bando na favela Na-na-na-na-na-na-na-na Bank Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Här que o Max